Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam ótimos, assim como a professora Emanuele está. Eu estou ótima, eu estou tranquila, eu estou calma, estou na paz. Então aqui nós estamos novamente hoje, dia 4 de dezembro de 2020, sexta-feira, sextou, e vamos finalizar o nosso tema de frutas do verão. Hoje vamos falar sobre mais duas frutas e acabou o tema, nós vamos falar semana que vem, a partir de segunda-feira, sobre o Natal, tá bom? Combinado? Então vamos continuar falando das nossas frutas, que são tão importantes para o consumo, para o nosso consumo, para aumentar a nossa imunidade, então é importante colocá-las na nossa dieta. E essas duas frutas que nós vamos falar hoje não são menos importantes que as demais que a gente já falou, tá? Hoje a gente vai falar sobre a laranja e sobre a manga. Isso mesmo, elas também são frutas da estação do verão que está chegando. Lembre-se que o verão chega no dia 21 de dezembro, solstício de verão. Então a laranja, vamos falar um pouquinho mais. Só um parênteses aqui, que tem espécies de laranjas que dão também no inverno, tá pessoal? Então ela tem espécies que dão no inverno e tem espécies que dão no verão. A laranja é uma das frutas mais populares e consumidas aqui no Brasil. Por conta de suas características, nós podemos separá-las em dois grupos. Existem laranjas doces e existem laranjas azedas. Então, para os dois gostos, para quem gosta de fruta doce e para quem gosta de fruta azedinha. assim como a maioria das espécies pertencentes a essa família das laranjas, elas têm sua origem na Ásia. Vocês sabiam disso? Pois é, como algumas frutas que eu já falei que também têm a origem na Ásia, a laranja também tem. Existem registros de cultivo na China em 2.500 anos antes de Cristo. Essa fruta é uma fruta muito antiga, então ela é praticamente medicinal, né? Assim como as outras, mas ela tem uma história muito antiga. Tantos exploradores portugueses como espanhóis foram responsáveis pela introdução de laranjas doces nas Américas. Então foram os europeus que foram responsáveis por trazer as laranjas para cá, para o nosso continente, tá certo? Durante uma viagem foram descobertas suas propriedades contra o escorbuto, né? Que é falta de vitamina C no corpo, doença que matava milhares ao longo de viagens e por conta disso foram feitas muitas plantações nas rotas comerciais para combater este mal, né? Que matava muitas pessoas nos navios durante as viagens por conta da falta, da deficiência da vitamina C. A antiguidade do seu cultivo pode ser identificado de uma antiga lenda grega, que afirma que as laranjas eram os verdadeiros pomos de louro, muito bem protegido por um dragão de cem cabeças no jardim de espérides. Olha só que lenda legal! Hércules, em seu décimo primeiro trabalho, precisou enfrentar esse dragão para conseguir o fruto tão cobiçado. Olha, a fruta tem até uma lenda, que lenda bonita! A laranjeira de laranja doces, dentre todos os cítricos, possui a árvore mais alta, podendo chegar até 9 metros de altura, pessoal! Olha, tem laranjeira muito alta aí! Seu tronco é reto, como uma casca, castanha acinzentada, com folhas médias lisas e de um verde brilhante. Flores pequenas, brancas, muito cheirosas e atraem muitas abelhas, principalmente. Já as laranjeiras de laranjas azedas, elas são mais, são menores, né? São pequenas, com troncos espinhosos e folhas aromáticas. As laranjas doces são mais consumidas, seja in natura ou em forma de suco. Dentre suas variações, as mais conhecidas e cultivadas são laranja bahia, laranja pera, laranja lima e laranja seleta. E vamos falar um pouquinho agora sobre a manga. A manga também é uma fruta maravilhosa, né, pessoal? Fruta doce! Pra quem gosta de fruta doce, essa é uma boa pedida, né, pessoal? Vamos ver aqui... Manga. Características da planta, vamos ver... Essa planta, ela tem uma árvore de um corte muito grande, tá, pessoal? Essa árvore, ela pode chegar até 30 metros de altura. Olha só, é uma árvore muito grande, tem a copa dela, é muito densa e frondosa. Folhas coriáceas, de coloração avermelhada quando jovem e verde escura posteriormente. Flores, flores pequenas alvas, rosas e esverdeadas. Fruto! Ai, o fruto é uma delícia, né, pessoal? Gente, que fruta maravilhosa que é, que dá pra fazer muita coisa com ela, é muito versátil. De forma alongada, parece um ovo, né, é meio ovoide a manga. Às vezes ela lembra, ela é um pouco arredondada, mas na maior parte das vezes ela lembra um ovo, assim, ela é meio achatada, né? Ela tem a casca esverdeada com manchas pretas, amarelas ou meio rosas, quando madura. A polpa dela é bem carnosa, bem suculenta, comestível, de coloração amarela ou amarela alaranjada, quando ela tá bem madura. Ela pode ser fibrosa em algumas variedades, outras variedades pode ser que não tenham aquelas fibras, aqueles fios nela, né? A semente dela é bem achatada e de tamanho variável. Bom, o cultivo dela também é bem fácil, gente, de pegar em qualquer tipo de terra, ela é uma planta que não é muito exigente, tá? É igual a laranja, a laranja é uma fruta que é muito fácil de cultivar. A manga é uma fruta também nativa da Ásia, a Ásia é muito rica, pessoal. É, trouxe muitas frutas aqui pra nossa região, pra nosso continente, né? Mais precisamente da Índia, do sudeste do continente asiático e das ilhas circunvizinhas, sendo, sem dúvida, um dos melhores e mais largamente aproveitados frutos da origem tropical. Vamos ver aqui. Os frutos são lindos e também variados em seus tamanhos, formatos, sabores e cores. Por fora, as mangas podem ser verdes, verdes com pintas, pretas, amareladas, alaranjadas, douradas, rosas ou violáceas. Olha que palavra difícil, meio violetas, né? Dentro da manga, envolvido por uma polpa de cor de sabor forte, mais ou menos carnuda, mais ou menos doce, mais ou menos fibrosa. Dependendo da qualidade da fruta, encontra-se o caroço grande, achatado e fibroso. Rico em vitamina C, E, K. Olha, pessoal, ótimo para aumentar a imunidade, rico em fibra e ótimo para o funcionamento do intestino, pessoal. Então, vale a pena consumir agora, que é a época da nossa fruta manga. Também ela é rica em vitaminas do complexo B, tá, pessoal? Então, agora que a gente viu bastante sobre essas frutas, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre elas. Eu espero que realmente vocês experimentem, quem ainda não experimentou, essas que a gente citou aqui. Entre outras mais que vocês vão ver nos mercados, né? Que vocês consumam mais para a saúde de vocês, para a imunidade de vocês. E que vocês mantenham a mente aberta para que vocês experimentem. E se já experimentaram, tem mais uma chance para a fruta, né? Introduzir aos poucos a alimentação. Isso vai fazer muito bem para vocês. Combinado? Bom, dito isso, então, a professora Emanuele deseja um ótimo final de semana para vocês. E até segunda-feira com o nosso tema de Natal. Um beijo e até!